Fala platinadores do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o David do canal da Waladis Gameplay, estamos aí com mais um vídeo da série God of War Ascension Detonado 100% Platina. Vamos dar continuidade então ao jogo que a gente estava fazendo aí no nível Hard, já estamos bem na parte final mesmo, se não nesse vídeo talvez no próximo já vamos terminar aí a série. Eu gostaria de estar pedindo desculpa para vocês aí, o Detonado da série God of War Ascension estão com os vídeos na qualidade muito estranha, na qual alguns vídeos estão muito claros e outros muito escuros, raramente teve aqueles que teve a qualidade perfeita. Então eu estou brigando aí com o editor de vídeo e espero que vocês desculpem aí essas falhas, espero que isso não atrapalhe a gameplay de vocês, a jogada no caso, que dê para vocês entenderem direitinho lá o que se passou mesmo com a qualidade daquele jeito. E que a partir desse vídeo talvez isso não vá mais ocorrer porque eu estou me adaptando aí com as configurações do editor de vídeo para a qualidade ficar um pouquinho melhor, qualquer coisa podem estar criticando aí que eu vou estar melhorando. Bom, a gente havia parado nessa parte aqui, iremos empurrar isso para fora, após isso irá acontecer uma mini animação aí e iremos travar uma batalha, uma batalha não lá grandes coisas complicadas. Esses daqui são os clones do Rishin, é só a gente ir batendo neles normalmente que eles vão desaparecendo. É bom que a gente já vai enchendo aí também o nosso especialzinho aí da barra de arma do Kratos, eles desaparecem fácil. Já está cheio, agora apareceu o verdadeiro. Usando sempre isso aqui ó, para conseguir o troféu. E quem ainda não conseguiu o do clone também já usa. Temos que estar usando sempre, sem esquecer, carregou ou usou? Fazer isso aqui só para ganhar mana. Ó, estamos bichando. Os bichos estão morrendo bem rápido, nem parece que estão no nível hard, gente. Rápido. E eu fui puxado, só ganhei subestimar eles aí. Ai, apanhei. Vamos continuar matando um Sátiro. Não foi nem necessário usar magia. Olha só que fácil. Eita, usei na hora errada. Agora essas mulherzinhas que conseguem ser chatas. Agora essa mulherzinha com esse cara, pior ainda. Vamos usar nosso plano para atrapalhar o combi de ataques de magia delas. Até caírem também já elas caem. Eu vou eliminá-la de uma vez para ficar livre, porque essa daqui consegue ser muito chata. Olha só, eu ia tomar ali. Eu esperando carregar aqui. Essa brincadeira eu apanho. Eu não sei quantas vezes mais eu tenho que usar esse meu poderzinho para ganhar o troféu. São 100 vezes no total, mas não tem nenhuma contagem. Fui queimado. Fui queimado. Seja mais algo possível. Tá. Descamos a luz. Ah tá. Esqueci desse detalhe. Tem que trazer agora a pedrinha para cá Iremos subir desse lado agora E pegar o baúzinho Vamos subir aqui E pegar mais esses dois baús Não reparem meus cachorros latindo Elas esperam eu gravar para começar a latir E a gente vai andando aqui por esse caminho Bem aqui no cantinho Aqui tem uma entradazinha Que vai dar para a gente passar Na verdade, isso aqui é como se fosse um parafuso Está empurrando, o que a gente vai fazer? Vamos colocar nosso clone aqui Parado de castigo Antes mesmo dele cair E a gente vai estar vindo aqui e puxar isso Porque nosso clone ali vai cair naquele gelo A gente está pressionando o gelo para trás Para baixo no caso E a gente pode parar e apertar a bolinha Bom, conseguimos travar Agora a gente sobe a escada Aqui não tem como ir pulando Vamos esperar a Kratos ir na moralzinha lá para cima Vamos lá Então Vamos lá. Coitado do dragãozinho, tava fazendo nada, tava de boa na dele. Vamos espancá-lo então, senão ele vai vir agredir a gente. Desse jeito mesmo. Na verdade ele só tem dois tipos de ataque, que é o ataque físico e o mágico. O mágico não tem como defender e o físico, o Kratos dá uma empurradinha pra trás. Mas não perde vida. Já quando ele for soprar o fogo, a gente tem que estar esquivando mesmo. É, eu não sabia que ele criava dragõezinhos, eu não lembrava dessa parte. E eu não sabia que ele me batia tanto assim, eu também não lembrava dessa parte. Tô tentando agarrar aqui os dragãozinhos. Ah, eu não tava conseguindo. Vamos finalizá-lo. Desviar na hora certa. Muito legal esse sistema de batalha e finalização. E acabou. Esqueci de usar o meu ataquezinho especial, que era esse do dragão. O L2 com o quadrado. E eu deveria estar utilizando, sempre. Bom, vamos ver essa animação agora. Quando soube do complô entre meus pais para destruir o Olimpo, Eu não pude acreditar nas palavras de Aletheia. Então ela me mostrou a verdade. De que o Deus da Guerra derrubaria os próprios muros do Olimpo. Sabia que tinha que detê-los. Eu e Aletheia fomos avisar Zeus. Mas quando Ares soube, mandou minhas mãos atrás. Os olhos foram arrancados de mim, amada. Ela virou prisioneira em seu próprio templo. Se os olhos da verdade fossem escondidos, seu complô maligno não seria revelado. E logo eles reinariam sobre os próprios deuses. Continuar o plano, precisam de você de volta, Espartana. Nada as deterá se você não retornar ao Senhor Ares. Ares terá que encontrar outro para fazer tudo o que ele diz. Eu sei que você é o que ele diz. Isso aí, resolveremos tudo. Olhos da verdade. Então vamos lá. Tentar capturar estes olhos. Antes eu vou pegar os balzinhos ali. O de mano eu não vou pegar porque eu não estou precisando, mas o de vida eu estou. Porque teremos uma batalhazinha bem chata e difícil agora. Iremos estar abrindo essa porta. Só para essa passagem de luz. Sem essas luzes o portão se fecha de novo. Mas liberou ali um dispositivo para a gente estar girando. Vamos nesse dispositivo então. E aquele portão feito de ilusão desapareceu. Então a gente pode passar por ele agora. Opa! Eu esqueci que tem que estar deixando o clone aqui. Passaremos rapidamente. E o clone desapareceu. Se eu não me engano, a gente está em uma sala idêntica agora. Só que parece, eu acho, não tenho certeza, que uma delas é uma sala real e a outra apenas ilusão. Não tenho certeza. Uma delusãozinha minha. Vou pegar estes baúzinhos aqui. Vamos tentar abrir esta porta também. Mesmo jeito. Ali a porta já se abriu fixamente. Então a gente tem aí acesso aos olhos da verdade. Parece até mesmo ser os verdadeiros olhos. Porque já tem a aparência mais humana. No formato dos olhos. Iremos lá naquela direção agora. Opa! Fui seco. E conseguimos os olhos da verdade. Agora aquelas ilusões todas. Kratos não irão cair mais nelas. Só está utilizando estes poderzinhos toda hora. E conseguimos troféu armado até os dentes. Vamos ver se está dando... Não dá para fazer o upgrade dela porque já está no máximo. É apenas um nível. Então a gente conseguiu aí o troféu de ter upado todas as armas. Só faltava essa arma para a gente ter. Bom, agora é o seguinte. A gente vai ter que apertar ali 2 bolinhas. Vai usar os olhos da verdade para acabar com as ilusões. Agora a gente irá participar de uma batalha extremamente difícil. Com certeza eu não garanto vida aqui. Vai ser muito difícil. Conseguimos mais um troféu. Justiça cega. Essa batalha vai ser difícil porque são 3 batalhas com o mesmo HP e o mesmo MP. Temos que economizar bastante mana e tentar não apanhar muito. Não garanto vida aqui. Vai ser extremamente difícil essa batalha. Não sei como eu apanhei tanto ali. Eu não estou defendendo na hora certa. Está terrível isso. Aí eu apanho muito. Parece que eu fui agarrado. Vou economizar mana aqui que a gente vai precisar o urgente mesmo. Daqui a pouco. Deixa eu acabar com essa medusa aqui de uma vez. Ela tem menos trabalho. É sério. Evita mesmo perder o máximo de HP possível aqui. Ou melhor. Evita perder HP e perca o mínimo possível. Porque se não, a gente vai passar mal nas próximas batalhas. São como se fossem 3 desafios. Sendo este o primeiro. Ia ficar muito complicado. Deixa eu paralisar essa para agarrar aquela. Vou conseguir apanhar muito aqui já. Eu já apanhei o que eu não deveria ter apanhado. Mas não é uma batalha fácil. Não fiquem nervosos se vocês morrerem bastante aqui. É uma batalha difícil mesmo. É uma das batalhas finais aí do jogo. Uma das. Agora eu vou apelar um pouco. Apareceram aquelas mulherzinhas ali. Já não dá para brincar muito. E eu já comecei a apanhar. Vamos lá de novo. Fazer isso perto de todas. Para todas receberem o dano. Eita. Quase que eu fui congelado. Fico contado. Eu já perdi vida demais aqui. E não era para eu ter perdido tudo isso. É muito inimigo. Estou ficando desesperado já. Estou sem nada. Nem nada de recurso aqui. O único recurso que eu tenho aqui. Provavelmente a morte. Isso é tanto inimigo. Que eu estou até perdido. Nossa. É muita porrada. Agora a gente joga esse poderzinho mais uma vez. Eu só queria ter usado ele duas vezes no máximo. Agora eu agarro a medusa. Porque assim eu ganho um pouco de mana. Eu vou acertar mais desse ataque em outras. São as piores inimigas também que eles arrumaram. Para deixar a Kratos tomar conta aí. Vamos usar o nosso clone para auxiliar as batalhas. Esse não está ferrado. Vamos derrotar aí a última medusa. Conseguimos o troféu parado. Que é porque tem utilizado aquela magiazinha de deixar os inimigos lentos. 100 vezes. Conseguimos finalmente. Lembrando que tem que conseguir isso antes mesmo de zerar o jogo. No new game mais não funciona. Agora eu venho aqui e faço isso. Só para não morrer. Porque essas aqui não são nada fáceis. Bom, a primeira batalha nós passamos. Mas a minha vida está muito desfavorável. Aí, consegui usar meu poderzinho sem querer. Que ótimo, perfeito. Apertei o botão errado. Agora eu estou sem recursos para a próxima batalha. Que vai ser bem mais complicado. Com certeza eu vou morrer. Mas vamos tentar, né? Bom, se eu estou preparado, com certeza não. Não mesmo. E agora temos os foguinhos aí para atrapalhar também, claro. Vou ficar defendendo. Até meu poderzinho carregar de novo. Eita, fiz o botão errado de novo. Vou deixar aí o meu clonezinho batendo nelas. Até um poderzinho meu carregar de novo. Vai ser bem mais seguro assim. Chutar os passarinhos mesmo quando nelas. Porque elas me estampam. Haha, eu falei. E os passarinhos também são bem chatos. Enquanto fomendo aí. E agarrar os passarinhos sempre que puder. Eita, não deu certo isso. Ixi, está difícil. Eita, acho que eu vou morrer fô. Olha que legal isso. Essa de defender na hora certa é muito arriscada. Porque eu mais apanho de tudo. Ela mesmo que eu vou morrer aqui, meu Deus. Não é que tem passarinho. Pode não. Essa estratégia é boa. Por que eu não usei ela antes? E morri. Mas eu já sabia que eu ia morrer. Essa aqui. A gente tem que estar na próxima aí. Mas olha só onde que eu voltei. Que absurdo. Eu voltei muito longe. Vai começar tudo de novo. Bom, se começar tudo de novo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar cortando o vídeo. Já deixando umas partes que eu deixei. Não, não vou cortar não. Eu vou mostrar aí do começo ao fim. Porque cortar não vira. Não vale a pena, né? Só não morrer mais. Bom, vou matar aqui rapidamente elas. As medusinhas. Agora eu vou jogar mais a série. Eu falo que eu vou jogar mais a série. Já logo das primeiras medusinhas eu apanho absurdo. Nossa, mas aqui não pode morrer mesmo. É um único HP para todas as batalhas. Realmente não pode perder vida. Olha só que absurdo. Não vou morrer não. Vamos lá medusa, vem aqui. Com certeza eu vou passar dessa vez. Não vou morrer. Não posso. Quanto mais eu falo que não vou morrer, mais eu apanho. Vamos lá medusa se foi. Assim a gente ganha a mana. Quero de expirir mais ataques poderosos. Mais uma medusa se foi. Até que agora dessa vez foi bem fácil. Nossa, ela tem uma range muito alta. Nossa, foi extremamente culpado aqui agora. Foi muito ataque de uma vez só. Nossa, não tem problema. É isso. É bem difícil essa batalha mesmo. Eu já perdi muita vida aqui. E já é muito complicado. Uma batalha extremamente difícil mesmo. Lembro bem dela. Eu sofri bastante. Eu até achei que agora eu iria passar de letra assim. Mas não é tão fácil quanto se imagina. Não tem uma estratégia que se possa dizer que fica fácil o jogo. Nenhum grit, nem nada. Tipo, tem que ir na raça mesmo tendo bastante atenção, defendendo na hora certa e precisando atenção em todos os inimigos. A bomba caiu. Nossa, eu não queria ter apanhado pra ela antes de matá-la. Estou chateado. Era só pra ter agarrado, mas eu não consegui. Agora ela se foi. Perdi muita vida mesmo, assim. Ah, usei o poder de novo. Que sacanagem. Eu estou confundindo os botões. Agora pra próxima batalha, que eu havia morrido antes. Dessa vez eu não vou morrer, eu me recuso. Vamos lá. Aqui o legal é defender na hora certa. E é muito arriscado. Extremamente arriscado mesmo. Nossa, vamos lá. Dessa vez vai. É bem difícil mesmo. Quando a gente não agarra os passarinhos, acontece isso. Ela tenta ver o primeiro ataque dela na hora certa. Aí, deu certo. Isso aqui é o esquema dela. Se eu soubesse que ela era tão fácil assim. E aí, pode vir. Eita. Então vamos jogar esse poderzinho, já que ela está lá em cima. Sendo agarrada pelo passarinho. Esse passarinho já era. Agora é só finalizar. O que é isso, moça? Não vem. Pode vir. Ah, que sacanagem. Toma isso, passarinho. Morra. Nossa, o panozinho ajudando aí. Agora a gente tem medo de finalizá-la. Mas ainda não acabou essa segunda batalha. Só que ela dá vida quando a gente ganha desse jeito. Tem que tomar muito cuidado com esses foguinhos aqui. Esses foguinhos dão muito dano. E mais uns passarinhos que vão nascer, se eu não me engano. A gente tem que dar um pouquinho. Aí, encerceu. Já morreu. Eita, ele já está furiosão. Eita, ele já está furiosão. Eita, ele já está furiosão. Eita, eu fui atingido pelo fogo. De novo? Ah, que sacanagem. Vou morrer aqui de novo. Aí. E aí, a gente finaliza esse bichão gigantesco. Consegui. E esse foi o segundo desafio. Olha só a minha vida. Como que eu vou passar o terceiro desafio? Terrível. Agora o terceiro desafio é... Não é tão difícil quanto esses. Mas é que a gente chega aqui já com baixa vida. Aí fica mais complicado. Sem falar que eu estou sem mana. nem nenhum outro tipo de recurso. E a gente vai começar aí. Lutando contra um centauro maroto. Então, eu vou tentar começar espancando ele. Como se não houvesse o amanhã. Mas já. Amanhã, hein? Isso, me ajuda aí. Isso, me ajuda aí. Glorizinho. Faz isso não, Kratos. Então, vamos agarrar aí. Nosso amigo centauro. E finalizamos o centauro. Agora vamos ver aqueles inimigos que dão mana. Ah, ele também deu vida. Isso é ótimo. Aí a gente espera todos eles. Ah, legal. Parei de defender na hora que o cara jogou o ataque. Eu queria que os dois ficassem juntinhos. É o que eu preciso. Venham. Fiquem juntos. É assim mesmo. Aí a gente joga esse ataque. Eles são papelzinhos. Eles morrem rápido. A gente ataca e defende. Não tem outra alternativa. Nossa, eles são muito difíceis. Nossa, defender e atacar é esse o problema. Aí, consegui agarrar este. E a gente faz isso de novo. Ele vai explodir. E a gente agarra ele. Essa é a estratégia. E a gente vai e joga esse poderzinho maroto nesse bichinho aqui. Não, faz isso de novo, coisas. Que ataque arriscado. Agora a gente spanka ele aí com câmera lenta. Acho que ainda dá. Foi. Consegui. Aê, não morri. Sobrevivi a esse último. Eu jurava que eu ia morrer. Eu tinha quase certeza. E eu ia passar essa vergonha de novo. Mas sobrevivido. Bom, iremos fazer o seguinte agora. Com certeza pegar os bauzinhos. Lógico que eu não vou perder isso. Bauzinho de... E conseguimos o troféu. Da próxima vez, use a escada. Seria bem mais fácil, realmente. Obrigado pela dica, troféu. Bom, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver, deixa eu lembrar. Não temos nenhum dispositivo. Iremos abrir isso aqui com o poder dos olhos da verdade e passar pelo portal. Para outra salinha alternativa. Daí, a gente perdeu a pedra dos olhos da verdade. Iremos vir até aqui, ó. Empurrar esse dispositivo até o máximo. Segurar o poder. E ir até esse portal novamente. E iremos pegar os olhos da verdade novamente aqui. E iremos até essa porta. Agora surgiu um espinho feito de ilusão. Opa, errei. E aí, a gente puxa aqui. Para trás. Segura com o clone. E vai até essa portinha aqui, ó. Enquanto o clone está segurando. E aí, a gente vai fazer isso. E como apareceu daquele lado. Os olhos da verdade. A puzzle foi completa. Na verdade, eu não me queria ter ido para essa sala antes do save aqui que eu vi aqui. Mas eu estava tentando recordar. Essa é a verdade. E aí, olha, eu já... E aí, a gente vai fazer isso. E aí, a gente vai fazer umakers que vai... E aí, a gente vai fazer ver. Vamos explorar um pouquinho o cenário, um dos nossos últimos artefatos está por aqui. E aqui está nosso último artefato, pegando esse a gente consegue nosso troféu de ter conseguido todos os dez artefatos. Máquina de anti-sítera e esperar nosso troféu pipocar. Conseguimos, não Drake, esses não são seus. Muito bom o nome desse troféu. Acredito que tenha algo a ver com o jogo Uncharted. A gente aperta R1 aqui. E pucha, a animação. Temos planos especiais para você, Uncharted. Todo esse esforço e você ainda falha. Venham, irmãs. Vamos quebrá-lo dentro dos muros dos Hekatonkyrus. Kratos se viu derrotado. E dessa vez nenhum deus do Olimpo viria ajudá-lo. Satisfeitas, as irmãs voltaram para casa com seu prêmio. Entre as paredes de sua prisão, elas mergulhariam na alma do guerreiro derrotado. E levariam Kratos de volta ao seu lugar como servo de Ares. 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 Foi há muito tempo Nunca Nunca Mais E aquilo lá era só as lembranças de Kratos Nós estávamos no passado E agora estaríamos no presente Só que a partir daqui já serão as últimas batalhas E o chefão final E eu vou estar deixando para o próximo vídeo Porque senão isso aqui vai ficar muito mais demorado do que já está Bom, peço desculpa a vocês aí Pela morte terrível Demorou bastante depois daquela morte lá Mas acontece, né? Eu tenho certeza que vocês também morreram aí naquela parte Então estamos quites Se vocês não morreram, então eu só passei vergonha mesmo E não se fala mais nisso Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto Para estar ajudando cada vez mais o canal aí Se você não é inscrito, por favor se inscreva Eu preciso muito da quantidade de mil inscritos Para conseguir continuar monetizando meus vídeos Pois as regras do YouTube mudou E eu perdi esse direito de monetização Então peço essa força para vocês aí Esse apoio forte Para que eu possa continuar com os meus vídeos de detonados 100% platina Muito obrigado por tudo Ficam com Deus Até a próxima e tchau!